O que é só o Invento? Porque há tantas coisas que eu faria Mas você não me dá as notícias E já não sei o que fazer Para que se esguir Se apagar o sol para encender o pôr-decer Parar em português, aprender algo francês Ou baixar as lulas a seus pés Eu só quero dar-te um beso E regalarte mis mañanas Canta para acabar com os ternos Quero que não te falte nada Eu só quero dar-te um beso E regalarte com meu amor e l'anima Eu só quero dar-te um beso Quero que não te falte nada Quero que não te falte nada Eu só quero dar-te um beso Eu já quero dar-te um beso Eu já quero dar-te um beso Português, designa-tum